Gosto muito de te ver, Leãozinho Um filhote de leão, Raio da manhã Arrastando meu olhar Como um imã O meu coração é o sol, O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, Aleu Eu gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você Entra no mar Um filhote de leão, Raio da manhã Arrastando meu olhar Como um imã O meu coração é o sol, O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, Aleu Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz Tua juba Tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar O meu coração é o sol, Leãozinho O meu coração é o sol, Leãozinho De te ver entrar no mar O meu coração é o sol